E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos na cabeça! Cês tão de boa! Eu tô de boa! No pique do XJ tão, né rapaziada? Não tem como eu ficar de boa! E, mano, o negócio é o seguinte, eu tô de boa aqui e tal no vídeo, mas um pouco triste aí com o que aconteceu aí no Brasil O rei de todos, o funk aí, o pai de todos, MC4 faleceu, queria mandar meus pesos aí pra família do MC4 O MC4 é demais, tá ligado? Fez fim em todo mundo, tá ligado? Vai saber se eu não sou filho dele, de sangue mesmo, mas enfim Vai com Deus, MC4! Agora, galera, eu tô no rolê aqui porque muita gente tava me cobrando aqui Deu pra fazer o rolê do XJ! Na verdade, eu já fiz aos rolê do XJ e esse aqui vai de brinde pra vocês Vamos fazer o seguinte, como eu fui fazer aquela experiência da bola quente, lembra da bola quente? Que todo mundo falou, ah, o canal faliu, isso tá uma merda, ele colocou bola no plástico, gente, esse canal tá uma merda Uma das bolas que eu sem querer derrubei dentro do escape da XJ É, porque eu peguei logo aqui na merda da escada, ele já falou, ah, e aí, olha que bonitinho, será que dá pra fazer um vídeo? E caiu lá dentro e perdeu, tá ligado? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso treinar grau com a XJ pra derrubar a bola que tá dentro do escape Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, tem que te empinar pra derrubar a bola que tá dentro do escape É, vai ser difícil, vai ser difícil, mas, não vai conseguir, tem que conseguir, né? O duro vai ser a ver a bolinha caindo, né? O duro vai ser ver a bolinha caindo, mas, será que dá certo? O duro só ver a bolinha caindo A bolinha tá ali dentro, filho, do escape ali, o negócio tá, tá bruto A garganta é um pouco ruim, se minha voz estiver diferente, você já sabe, né? Melhora as mics Olha, que triste Olha, que empinado de XJ é diferente, mano Do que empinado de MT, tá ligado Olha XJ é muito diferente Desaprendi completamente da grau Ai, 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 ai Fiquei ver Vamos testar aqui, vamos testar aqui Olha, tá muito, tá muito difícil de empinar assim, mano Cê é louco, mano Até eu aprendi de volta, demora agora, hein Então, chamava no grau, muito mais fácil Agora tá complicado, né, tio A bolinha ali do escape, tem que tentar tirar essa bolinha do escape Tirar essa bolinha do escape, o negócio vai ficar chique Já achamos a reduzida aqui, filho A bolinha tá ali ainda, mano Cê é louco Xujotão, filho Xujotão é sempre Sempre o mesmo, né, mano Sempre causando Sempre Muito barulho Sempre um barulhão louco Cê é doido, tio Isso aqui faz perder o documento Ali cê mete a monta mesmo Olha a barulheira do trem Olha a barulheira desse bagulho Cê é doido, pachoro O negócio berra demais O negócio berra demais Berra Beluco E deve tá, mano, deve tá acordando todo mundo, velho E lembrando aí, galera Pra você aí que não tem a camiseta ou a blusa do canal Vai no meu site Que tá aqui, ó No primeiro link da descrição Corre lá Garante a sua camiseta ou a sua blusa Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, hein E também Não esquece de se inscrever aí Porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã E 5 horas da tarde Ok? Ok, sir Bom Vamos continuar no rolê louco aqui Pra tirar a bolinha da coisa da XJ, mano Essa bolinha parece que tá fazendo um barulho diferente na XJ, tá ligado? Mano, essa bolinha aí tá causando, tá? Enfim Parece uma bolinha desse tamanho assim, ó Dentro do escape Que loucura, velho Que loucura Descer aqui reduzindo a pipoqueira, mostra Tudo nosso Ó Cê é doido Já tô desce Desce fazendo barulho, hein Cê é doido, tio O negócio acorda até de fundo, velho De fundo aí que tiver aqui Pra acordar tudo O bagulho faz muito barulho Ó XJ na área, né, mano XJ na área, o bagulho é louco Que vamo Que vamo, vamo, que vamo Luto MC Catra MC Catra Mano, curti MC Catra, velho As músicas do cara era monstro O cara era monstro É, a vida é injusta, né, mano Tudo leva muita gente boa Agora chegou a hora do Do nosso amigo MC Catra MC Catra se foi Vamo aqui Vamo acelerando aqui A gente vai ter que cortar ali Porque ali tem o sinaleiro Mó chantinho, tá ligado É, vai, né Vamo que vamo, vamo que vamo Passando pra lá do sinaleiro Fazer o que? Faz parte É, vamo pra ali, velho Vamo pra ali Ó, já até abriu o sinaleiro, fi Ficou a nosso favor já o negócio Quebrando aqui Quebrando aqui de leve Alguém comendo aqui Nas beiras aqui dos carros, né Porque senão Né, fica lá pra trás Esperando Que era a central, hein Que tem o medo De levar uma multa de escape, fi XJ, nossa senhora XJ Cê é doido E aí, beleza? O mano tá mandando Um salve, um salvezão XJ, o XJ Então todo mundo conhece a XJ, né tio Todo mundo, mano Por isso que eu ando trolando As interesseiras com a MT Tá ligado? A XJ, muita gente não conhece Quanto a XJ, mano Sério A XJ é conhecida, mano Tipo, às vezes Eu tô em cima de outra moto Beleza Mas em cima da XJ Todo mundo Um monte de gente sabe Quem que é Todo mundo Não vamos tentar analisar Mas um monte de gente sabe O que que é Tá ligado? E não é pouca, não Não é pouca, velho Não é pouca, gente Bom, vamos no bololô aqui, né Bololô, bololô, bololô Só no bololô, XJ Bololêixão Bololêixão Tá aqui Só vamos, fi Bom, XJ O XJ Ó Achar um rolê aqui pra cima Logo, logo Já vou encerrando esse vídeo Por aí Então, lembrando Não esquece de passar lá No meu site Que tá aqui, ó No primeiro link Da descrição Vai lá Garante a sua camiseta Ou a sua blusa, galera O negócio tá top Sério Tá imperdível E ainda tá vendendo aí Pra todo lugar Do Brasil E lembrando que dá pra pagar Tanto no boleto Quanto No cartão de crédito Então Já sabe, né Só vai, fi Vai que é sua Sinaleiro Mais sinadeiro Isso aqui é o sinadeiro do enquadro Sinadeiro que eu liguei o enquadro Pra quem conhece o canal Que não banho faz tempo Tá ligado De qual sinadeiro do enquadro Que eu tô falando Sinadeiro do enquadro Tensa, mano Tensa isso aí Tensa, tensa, tensa Trânsito aqui Já tá ficando Meio pesadinho Centrão É até complicado Rapaziada Centrão O negócio é louco Bom Negócio é o seguinte Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Se você gostou Já sabe Vamos carimbar o dedo no like Voadora do like Beleza? Se inscreve aí no canal Porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã E 5 horas da tarde Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau